Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Agora estou aqui no posto VIP, aqui na saída para Prado e vou fazer mais um tour para vocês. Eu vou subir aqui pela avenida Perimetral e vou mostrar algumas ruas para vocês enquanto eu subo. Já são mais ou menos 5 horas, 5 horas da tarde. Hoje o tempo está assim, um pouco nublado. Pode ser que chova mais tarde. E hoje é terça-feira. A data de hoje é 30 de janeiro de 2024. Já estou passando aqui próximo ao bar do Hudson, aqui à minha esquerda, aqui tem uma fiscalização eletrônica. Tem que passar devagar. E agora estou aqui na antiga ladeira da Nestlé. Essa é antiga, né? Mais um nome ou apelido que já ficou para trás. Nunca mais eu tinha feito. Eu estava viajando, certo? E agora, eu vou entrar à minha esquerda. Vou dar uma parada aqui. Vou esperar os carros passarem. E vou pegar agora a Rua Chile. A Rua da Lagoa do Jacaré. Aqui já é mais complicado para passar. Então, essa é a Rua Chile. Vou seguir direto por ela. E se a lagoa estiver aberta, Eu vou dar uma passada também por dentro ou ao redor dela, né? Claro, né? Vou passar por dentro dela. Pelo jeito. Está fechada. Mas eu estou vendo aqui que a obra já está bem adiantada. E esse ano, com certeza, ela será inaugurada. E aqui está o muro do antigo Polivalente. Do outro lado é o Caça Grande. E eu vou passar aqui pelo estacionamento do Caça Grande. Mas antes, vou mostrar como é que está aqui a nossa escola. O nosso colégio antigo aqui, Polivalente. Certo. E aí, beleza? E agora, eu vou passar aqui por dentro do estacionamento do Caça Grande. Esse hipermercado que o Itamaraju ganhou recentemente. Vou fazer aqui a curva. O estacionamento é grande. Também todo demarcado. Organizado. E ele toma conta de toda a praça. E por falar em praça. Vamos ver como é que está a nossa praça 2 de julho hoje. Está tranquila. Já tem gente fazendo caminhada. E vamos pegar agora a nossa Avenida Brasil. Está vindo o carro ali. Moto também. E eu vou continuar no futuro, subindo aqui pela nossa Avenida Brasil. Passando aqui próximo ao churrasco Recanto Baiano. Também o Latici. É o Carvalho. Portugal. Material de construção. Também o Apoio Agrícola. Que é essa loja nova aqui. Na cidade. O Bronzon. E essa madeireira. Fala, menino. Guita Gesso. Guita Fé. A Popular. Material de construção. E aqui Alex Motto. Também é o Carvalho Lanchas. E agora a rua Dom Pedro I. Eu sempre faço confusão quando eu passo aqui nessa rua. Mas eu creio que é isso mesmo. Eu vou confirmar aqui na placa. Vou achar ali aqui. E agora estou chegando na nossa Praça Castelo Branco. A Praça da Rodoviária. Aqui tem esse semáforo. Pra quem não sabe. Eu vou entrar à minha direita. Eu vou passar pelo camelódromo. o turco vai ficar um pouco grande. Mas vai valer a pena. Aqui o camelódromo. Muitos já fecharam. Fala, meu jovem. Muitos já fecharam. como eu disse já são mais de cinco horas da tarde. Daqui a pouco escurece. Então o comércio já começou a fechar. A Milcheiros está aberto. Vou entrar à esquerda. aqui fica a rodoviária. O Banco do Brasil. E essa é a rua Oswaldo Cruz. Mais uma rua asfaltada aqui em Itamaraju. E aqui é a saída dos ônibus para Teixeira de Freitas, Leonápolis, Poço Seguro, Ilhéus e outras cidades. E agora eu estou chegando em outra praça. Que é a Praça Nações Unidas. O sinal abriu, fechou, fechou, abriu. Ficou uma dúvida aqui. Mas eu já passei. Falou? E eu vou encerrar o vídeo na nossa Avenida ACM. Vou entrar aqui à esquerda. E aqui tem as Casas Bahia. Tem também esse posto de combustível. mas eu vou parar aqui de frente pra Venturini. Pra Venturini. Venturini, Venturini, né? Que arte coco, farmácia resplendor. Falou, gente? Então, esse é o vídeo. Quem gostou, eu peço que dê um joinha, deixe também um comentário. e essa loja aqui é nova, hein? Arte Coco, bijuterias e semi-joias. Aliás, japonesa. Falou? Então, obrigado e tchau! Tchau! Tchau!